Música Acordo mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho põe fim a greve dos servidores dos Correios, deflagrada em seis estados de Brasília. Mariano Maciel tem mais informações. 20 dos seis sindicatos da categoria participaram do acordo no Tribunal Superior do Trabalho, o que corresponde a cerca de 60% do total de trabalhadores. Os funcionários da empresa em seis estados, Amazonas, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina, decidiram ainda na noite de ontem aderir à paralisação. O reajuste salarial ficou em 6,5%, a ser pago em forma de gratificação, com reflexos em verbas trabalhistas, como férias, 13º e FGTS. O reajuste não será menor do que R$ 200,00, mesmo quando o percentual corresponder à quantia inferior. Para o Tribunal Superior do Trabalho, o acordo é inédito, porque ocorreu antes do ajuizamento de um dissídio coletivo e de uma situação de greve. E mais, evitou prejuízos incalculáveis, como a paralisação nacional neste final de ano, quando o envio de correspondências aumenta consideravelmente. A empresa brasileira dos Correios e Telégrafos se comprometeu agora a ajuizar dissídio coletivo, solicitando a extensão do acordo aos filiados dos outros sindicatos que não aderiram à paralisação. Legenda Adriana Zanotto